A receita de hoje tá incrível, meus amores! É de um pão de queijo, tudo mexido na mão, você vai colocar na forma as colheradas, não tem mão na massa nem nada, fácil demais de fazer e fica delicioso demais! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Receitas da Cris, onde vocês vão encontrar receitinhas de vó, de mãe, caseiras, muito fácil e muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo e arrasar daí! Podemos começar, filho? Vamos lá! Vamos lá então! Olha só, meus amores, antes de começar a preparar, é importante já acender lá o forninho. Deixa ele aceso lá, pré-aquecendo em 200 a 230 graus, tá? E pega aí uma caneca, olha aqui, filho, primeiro de tudo nessa caneca nós vamos colocar meia xícara de óleo com uma xícara de leite e vamos levar no fogo pra deixar morninha só, uma aquecida. Dá uma mexidinha e deixa morninha. Aqueci aqui, pego uma colher, coloco meu dedinho, morninha, nada de quente, tá? Tiro daqui pro meu câmera ver ali certinho. E vamos lá, meus amores, aqui numa bacia vamos colocar dois ovos e vamos bater, mistura bem com o garfo. Misturei com o garfo, vamos colocar o sal, a quantidade que fica ideal pra esse pão de queijo, do meu gosto, é essa quantidade aqui. Meia colher de sopa, tá? Ó! Lembrando que o queijo ralado também tem sal, vamos colocar aqui um pacotinho de 40 gramas desses queijos raladinhos, fino, pode ser raladinho mais grosso, 40 a 50 gramas, tá? Coloca aqui dentro e já acrescento aqui a minha mistura de água ou de leite com óleo morninha. Misturamos e aos poucos nós vamos colocando polvilho azedo, tá? Ó! Coloca as colheradas aí, o polvilho azedo e vai misturando. Tomem muito cuidado, tá? Aos poucos mesmo. E agora três colheres. Isso! Vai ser aproximadamente quase meio quilo. Quando você estiver mexendo, viu que a massa já tá ficando pesadinha, você vai acrescentar o queijo mussarela, tá? Eu tenho aqui 100 gramas, é de 100 a 150 gramas. Você pode colocar. Eu comprei fatiado e piquei assim, olha, bem pequenininho pra ficar com aqueles pontinhos de queijo no pão de queijo igual de panificadora, tá bom? Quem não quiser colocar o queijo, dá certo. Já fiz sem queijo, tá? Sem mussarela dá certo. Só não vai ficar com pontinhos. Então, meus amores, olhem só. Fui colocando polvilho azedo e fui mexendo e fui mexendo. Ele já tá quase no ponto. Olha só a quantidade do pacote de meio quilo que sobrou aqui. Agora é uma hora muito importante. Colocou demais, vai dar certo. Mas ele vai ficar com uma casca muito dura. Então, você colocou, mexeu, mexeu, salpica um pouquinho por cima e mexe bem, tá? Umas cinco, seis vezes, ó. Pra mim já tá no ponto certo aqui. Mostra bem divertido. Isso. Enquanto mais você vai mexendo, mais no ponto ele vai chegando, tá, meus amores? Então, fiquem de olho no final. Não vai colocando muito, muito não. Filho, mostra o tanto que sobrou aqui, ó. O pessoal tem uma ideia de casa. Então, quantas colheres? Umas três? É, umas... Sobrou umas três, quatro colheres, tá? Então, agora nós vamos pegar uma forma bem grandona e untada. Quem não tem forma grandona, faz em duas, porque rende bastante também. Vamos lá. Peguei aqui duas colheres de sopa, que nós vamos precisar. A forma maior que eu tenho aqui em casa. Passei bastante margarina e salpiquei farinha de trigo. Quem tem intolerância a glúten, pode salpicar um pouquinho de polvilho que vai dar certo, tá? Meus amores, as medidas do tamanho da minha forma tá na descrição e também de todos os ingredientes aqui da receita sempre. E vamos lá, filho. Olha que coisa mais fácil desse mundo fazer pão de queijo, filho. Até você vai fazer pra nós, né, qualquer hora dessas. Ó, eu vou pegar aqui com uma colher e vou depositar com a outra aqui, ó. Tá? Assim, de compridinho. No formato da colher mesmo. Uma colherzona aí de sopa. Ó. E deposita do ladinho, deixando sempre um espaço bem bom, porque eles crescem bastante, viu, meus amores? Vou fazer tudo aqui e mostro tudinho no final pra vocês. E os que ficaram mais feinhos com rabinhos, assim, você dá uma organizadinha com a colher, viu, meus amores? E agora vamos levar pra assar no nosso forno que tá bem quentinho. Tá pronto o café? Porque o nosso pão de queijo já tá pronto, né, filho? Sim. Gente, olha só que delícia. O meu aqui, ele ficou 40 minutos o tempo todo em 230 graus, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Embaixo ele não tá dourado, não, tá? Então, ponto certo. O queijo, ele ficou todo pintadinho de queijo. Ai, o negócio agora é abrir um, mostrar pra vocês, pegar um café, né? Vamos lá. Tá bem quente, filho. Vou tentar abrir um bem quentão aqui, tá, filho? Vamos ver. Porque eu gosto de mostrar. Na hora. Ó. Olha. Ó. Meus amores. Olha isso. Ó, casquinha. Crocante. Crocante por dentro, ó. Tem queijo, tem tudo, ó. Vou esperar esfriar um pouquinho e vamos provar. Meus amores, renderam 18 pães de queijo grandes, tá? É, fiquem de olho quando tiver assando. Depois de 25 minutos, você já fica de olho. Cada 5 minutos, vai lá, tá? Viu que as pintinhas estão douradinhas? Já dá pra desligar, viu? Pra não queimar ou pra não ficar duro demais. O meu aqui deu 40 minutos. Pode ser que o seu asse em menos tempo. Ai, gente. O que me resta, né, é provar e pedir pra vocês não esquecer de nos seguir aqui nas redes sociais. Se você assistiu até aqui, comenta, deixa um comentário aí pra nós e se inscreva no canal. E façam essa receita que vocês vão arrasar. Façam sempre. Né, filho? Sim. Ó. Mostra aqui. Hum. Hum. Perfeito. Mordeu de novo a casquinha crocante que ficou por fora, ó. 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 Ó.